7 e 1 agora, eu vou conversar com o capitão Fernando Argolo, que é o comandante de aeronave do GTA, que é o grupamento tático aéreo. A gente sempre está mostrando o trabalho do GTA aqui, porque são coisas diferenciadas, são às vezes, sabe, despercebidas, que elas acabam passando assim e as pessoas não se dão conta. Essas imagens que a gente tem aqui, ó, são imagens exclusivas feitas pelo grupamento tático aéreo. Me fala, capitão, como é que foi isso? Isso aí foi na Serra da Miaba em Itabaiana. Me conta essa história aí. Muito fogo, né, capitão? Foi, nesse momento a gente estava tentando localizar as vítimas, que elas foram acampar nessa região e aí elas se perderam entre as chamas, né? Elas não conseguiam traçar uma rota de fuga. Nesse momento, quando o bombeiro está combatendo nesse tipo de cena, normalmente o helicóptero é utilizado justamente para isso, para levar o comandante da operação para o alto, para ele entender o comportamento do fogo e traçar uma rota de combate e de fuga. Quando ele não tem o auxílio do helicóptero, normalmente ele é orientado a ficar com o pé na área queimada. Ele sabe que o fogo não vai estar ali de novo. Então a rota de fuga dele vai ser pela área queimada. Os civis estavam acompanhados de dois bombeiros civis. Eram 25 pessoas. E o capitão Guimarães... Aí foi no momento que vocês conseguiram localizar o grupo, né? O capitão Guimarães pediu o auxílio do helicóptero justamente por isso. Quando a gente localizou, a gente desembarcou o tripulante, o sargento Andrade, num local mais seguro, deslocou as vítimas para esse local mais seguro... Olha quanta fumaça. ...para iniciar o transporte. Esse é o pessoal que já foi identificado. Olha o fogo lá atrás, né, capitão? Isso aí foi quando ele foi identificado, já tinham desembarcado vocês, né? Já tinha desembarcado um tripulante e ele estava conduzindo o pessoal para um local mais seguro. Que de cima foi mais fácil escolher a posição. De baixo é muito complicado, entre o vento levando fumaça, saber qual é a rota de fuga mais segura. Tá, e depois disso eles foram identificados que vocês percorreram toda aquela área, fizeram todo aquele voo lá. Mas é muita fumaça? Estava difícil a visibilidade aí, capitão? É difícil. Nesse local eles já tinham sido retirados de próximo das chamas. Para um local mais seguro, para o pouso e para a retirada deles. E aí o pessoal foi embarcando e a gente foi transportando para um local mais seguro. Então, quer dizer, mas foram grupos de quantos, em média, nesse embarque aí? Em função do peso, a gente levava de três a cinco pessoas a cada vez que a gente pousava na cena e levava para um local onde estava o ABT de lagarto para dar apoio às vítimas e auxiliar a gente no pouso na outra área também. O ABT que o senhor fala é exatamente o corpo de bombeiros. É um caminhão do corpo de bombeiros de lagarto. Então, mas agora vocês levaram eles aí dessa área para uma área segura e de lá o caminhão levava o pessoal para fora da Serra da Miaba. Eles tomavam conta da vítima nesse local. A Prefeitura de Campo do Brito disponibilizou também um ônibus para levar eles para a cidade da Baiana e o corpo de bombeiros colocou uma van para trazer os que eram de Aracaju para cá depois que todos estavam em um local seguro. Deu para a gente perceber a sensação de pavor que eles estavam, pelo menos alguns que a gente conseguiu mostrar nas imagens aí. Isso, vocês ficaram sabendo a partir de que horas, mais ou menos? Próximo das 16 horas, 16h15, mais ou menos, o Capitão Guimarães solicitou apoio do GTA para localizar essas vítimas. Agora, sem o grupamento tático aéreo na hora dessas em Capitão, é difícil, né? Para você conseguir salvar esse pessoal. É difícil, porque até o bombeiro que é treinado para esse cenário, ele pede o helicóptero para ele ver de cima por onde ele deve se deslocar e por onde ele deve combater. Agora, qual é a dica? Eu acho que é importante também nesse momento dizer o seguinte, qual é a dica mais apropriada para jovens ou para qualquer pessoa que vai fazer acampamento? Porque você não tem, você até conhece a área, o pessoal daí geralmente conhece a área, mas quando começa a queimada, aí você não tem visibilidade por causa da fumaça, você tem muito fogo que arde. Eu fui aí fazer uma reportagem certa vez, eu e o meu amigo Sérgio Atraso, a gente chegou perto de uma faixa de fogo dessas aí, é difícil você ficar, né? E aí você não tem noção mais de nada, né, Capitão? Exatamente. Por terra, fica difícil traçar a melhor rota e os bombeiros que estavam com ele, os bombeiros civis, né, que estavam guiando essas pessoas, eles até tinham sinalizadores para essa possibilidade de se perderem. A gente optou por não mandar acionar os sinalizadores, porque é pirotécnico, e ele poderia gerar um novo foco. Antes da gente ver de cima, a gente preferiu que não usasse. E aí, antes mesmo de pedir o sinalizador, a gente conseguiu enxergar as vítimas. Agora, qual é a dica que a gente consegue passar para essas pessoas? O senhor falou de sinalizador, ele é importante, o sinalizador, nesse caso, mas nem sempre pode ser utilizado. Mas tem alguma dica que é muito propícia para esse tipo de situação? Na hora que você, sei lá, está perdido no meio de uma mata como essa, com fogo ao redor, é ficar quieto, tentar contato só mesmo, ou é melhor sair se deslocando para tentar achar uma saída? O fogo, ele se comporta de diferentes maneiras. Se o relevo, ele está subindo a clívia, ele sobe mais rápido. Se ele desce, ele desce mais lento a ladeira. E o vento também vai interferir. Ele deve procurar lugares onde a vegetação ou já foi queimada, ou não tem o que queimar. Por exemplo, estradas, rios, ele procura essa direção porque ele sabe que ali ele não vai ser consumido pelas chamas. Agora, tem um detalhe importante. Nesse período, então, por causa do tempo mais seco, mais árido, a gente sabe que tem muitas queimadas. E nessa região, quando eu disse que fui fazer reportagem lá outro dia, é porque é muito frequente. Só que, pelo que a gente viu, o fogo avançou muito. E aí, consequentemente, por causa do vento, isso acaba trazendo um problema maior. O que a pessoa deve fazer diante dessa situação? Evitar queimadas? Porque eu vou fazer um aceirozinho aqui e tal. Aí, quando você vai ver, o fogo se alastra. Não é recomendável, principalmente nesse período, né? Exatamente. Nesse período, a vegetação fica suscetível ao incêndio. A gente deve evitar. É importante que para um empreitado como essa, você pegue um guia experiente que tenha o conhecimento do terreno para que ele trace essa saída e conheça por onde a vegetação vai permitir uma saída de rota de fuga para ele nessa... Capitão Fernando Argoro, obrigado. Parabéns a vocês pelo trabalho. Mais uma vez, a ação do GTA, o agrupamento Tático Aéreo. Um abraço no Vigil, essa turma boa toda aí do GTA, tá bom? Obrigado também. Obrigado, capitão. E, lógico, o Major Fernando. Fernando Góes também, o pessoal do GTA. Todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. 7 e 7 agora, tá vendo? Muito cuidado, muita atenção quando for fazer esses passeios porque você não sabe o que é que vai encontrar. Então, toda a medida de precaução era necessária e numa hora como essa, se vê que não dá, minha gente, para ir para algum lugar, para, pede socorro, porque, de repente, fica se batendo ou, como disse o próprio capitão, né? Vem uma área que já estava queimada, uma área onde tem estrada para evitar o mal maior e espera chegar a ajuda do socorro e foi fundamental a presença do GTA nessa operação para resgatar todas essas pessoas.